A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na minha voz a cantar corre o pranto do ser que não se entendeu E assim procuro encontrar o encanto que a vida para mim perdeu A revoltante maldade nos poucos espalha um ódio à sua volta E faz de terra o inferno do louco onde a razão se revolta Pois quer se acredite ou não no destino que seremos sem crer Sempre os poeira de barro divino Que cada um escorrecer Pois quer se acredite ou não no destino Todos seremos sem crer Simples poeira de barro divino Que cada um joguete Que cada um joguete